Ganhamos do Grêmio, saímos da zona de rebaixamento, que na verdade a gente já não tava mais, mas enfim, distanciamos. Nem tudo são flores, mas também nem tudo está perdido. Esse é o lema deste quadro aqui do canal. Por enquanto ele é uma análise raiz, mas no futuro aí ele tem uma vinheta própria. Pontos fortes e pontos fracos de Fluminense 2 e Grêmio 1, agora aqui no canal Raiz Tricolor. Seja bendito, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, que é jornalista e tricolor. E estou aqui para falar, como eu disse na introdução, os pontos fortes e pontos fracos de Fluminense e Grêmio. Mas antes, precisamos falar de OneFootball, o aplicativo presente em mais de 180 países. E eu tenho percebido que, por mais que eu te explique aqui e fale, ah, não, tem essa função, eu não tô te mostrando como é que ela funciona. Então, vou te mostrar agora, vou aproveitar esse minutinho para te mostrar como funcionam as aplicações do OneFootball. Por exemplo, está aparecendo a tela do meu celular aqui do lado, vou colocar aí e abrir o OneFootball, que você vai baixar clicando no link que está aqui na descrição. Está abrindo aqui o aplicativo, o link está aqui na descrição. Você clica, baixa e abre o OneFootball assim como eu fiz. Já apareceu aqui, eu já selecionei o Fluminense como meu time de coração, mas você pode vir aqui em Preferências, Times, eu tenho notificação aqui de 21 times, porque eu ativei todos do Campeonato Brasileiro, para eu poder receber uma coisa de todos. Mas é só você vir aqui nesse Times e marcar o Fluminense. Está ativado aqui, ó, as principais notícias e sumar as notícias que é para eu receber notícias do Fluminense e também receber as notícias de outros clubes envolvendo futebol. Eu sou maluco, então você pode ativar isso tudo só do Fluminense mesmo. Aqui, ó, no Seguindo, que é essa opçãozinha que está aqui embaixo, eu apertei, está aqui o Fluminense, já vou apertar no Fluminense, e eu vou ver aqui as principais últimas notícias do Fluminense, de quando eu estou gravando isso daqui. Vamos ver, ó, Daniel e o Enigma Marcão, um texto aqui do Panorama Tricolor, aí tem falando da diretoria analisando o nome de Ariel Holand, notícia lá do Explosão Tricolor. Enfim, vai falando de todas as notícias aí do Fluminense. Então, aproveitando isso, eu vou apertar aqui também em Jogos. Você pode vir aqui nos Jogos do Fluminense e ver os próximos jogos, a tabela, os jogos do torneio que o Fluminense participa, que é o Campeonato Brasileiro, que é o que eu acompanho, está aí o Havaí, Bahia, daqui a pouco, o Edson Cruzeiro, Fortaleza e Botafogo, e aparecem também os Jogos do Fluminense. Então, entenda, baixe o aplicativo que você não precisa ficar usando ele direto, mas só as notificações que chegam já são show para você ter uma noção melhor aí sobre o Fluminense, beleza? Então, vem aqui embaixo e baixe. Como eu sempre falo, não vou seguindo a ordem, esse ponto fraco, ponto fraco, ponto fraco, ponto fraco, não vou seguindo uma ordem, vou tentar fazer algo mais fluido, mas começando por aquilo de bom, né? Se a gente venceu, eu começo pela parte boa e vou começar falando sobre mais, na verdade, mais um jogador, Muriel. É de novo, é de novo um ponto forte do Fluminense e eu estava até pensando ali enquanto fazia a pauta desse vídeo, o Muriel já chegou, na verdade, nesses últimos nove jogos aí, se eu não me engano, né, desde que ele assumiu a titularidade. Se a gente apagar aquele primeiro jogo do Brasileirão dele contra o São Paulo, né, que foi um jogo horrível, né, que ele falhou bizonhamente, apaga só aquele jogo. São partidas ótimas e inacreditáveis de Muriel. São quase dez jogos aí disso. Então, eu acho que a gente já pode dizer que ele está num nível Cavalieri 2012. É inacreditável que o goleiro tenha aí, nas últimas partidas, três notas acima de oito, aqui na minha avaliação. E eu não sou um cara que distribui nota acima de oito assim tão fácil, não. Pode pegar o histórico aí do ano. Muriel está num nível acima do normal. Óbvio, eu comparei com o Cavalieri 2012, a comparação é outra, em outro momento, etc. Eu não estou comparando qualidade dos dois. Estou falando de fase. E por mais que a fase seja mais curta, que ela durou um ano e garantiu um Brasileirão pra gente, Muriel merece um destaque grande na campanha do Fluminense até agora. E ontem, contra o Grêmio, mais uma vez, foi um dos grandes responsáveis pela vitória do Fluminense. Porém, isso retrata um ponto fraco do time. Mais uma vez, mesmo a gente mudando completamente o tipo de jogo, vou falar já já sobre o modelo de jogo, mesmo a gente mudando ali radicalmente a forma de jogar em relação ao Oswaldo de Oliveira, o Fluminense deu três a quatro chances claras pro Grêmio no primeiro tempo só. Ou seja, é um time que, mesmo que tenha se defendido um pouco melhor do que acontecia lá com o Fernando Diniz, eu venho falando várias vezes isso desde o jogo de ontem, que Marcão emulou o time de Fernando Diniz, só que deu uma reforçada maior na defesa. Diminuiu um pouco o poder ofensivo que aquele time tinha pra fechar um pouco melhor a defesa e tentar equilibrar o time. Mesmo assim, foram três ou quatro chances ali que, como eu falei, dane-se que o Grêmio tava com reservas. Eles perderam e a gente ganhou os três pontos no Campeonato Brasileiro, não vem lá. Fluminense 22 pontos, porém, três aí foram contra time reservas. Não. Mas para a avaliação do time, a avaliação precisa ser feita, isso deve se considerar. Por que deve se considerar? Porque as três ou quatro chances que a gente deu contra o Grêmio nesse jogo, se fosse Diego Souza, Fred, Gilberto ou Rony, os centro-avantes que a gente vai enfrentar nas próximas partidas, Botafogo, Cruzeiro, Bahia e Atlético Paranaense, Se fosse qualquer um dos quatro, provavelmente não perderiam essas três chances, não. Ou seja, é importante a gente destacar de que a atuação defensiva no primeiro tempo teve vários erros. Porém, esses erros também foram ocasionados por um dos pontos fortes que está aqui anotado e que eu já falei. Voltamos a ter um modelo de jogo. Olha, você pode ter um... O Carilli no Corinthians tem um modelo de jogo. Eu acho horrível assistir jogos do Corinthians. Não gosto. Talvez no meu time eu gostaria dele ganhando. E o Corinthians está em quinto e está ganhando, ou seja, o modelo é efetivo. Mas, por mais que seja defensivo, é um modelo de jogo. Os jogadores sabem o que fazer. Com Oswaldo de Oliveira a gente não tinha isso. Eu falei, já usei o termo, bando, piada. Os jogadores estavam perdidos em campo com Oswaldo de Oliveira. A gente não tinha um modelo. Ah, mas está jogando mais defensivo. Não. O outro time estava empurrando a gente para trás. Então, voltamos a ter um modelo de jogo. Isso já é bom. Isso já é uma evolução. E isso se refletiu principalmente como ponto fraco e como ponto forte. Como ponto fraco no caso dos erros na saída de bola, porque, como eu falei, a tentativa de emular o time de Diniz. Foi conseguido? Foi. Porém, os jogadores estavam quase 40 dias sem treinar esse tipo de saída de bola. O que, com certeza, dificultou e teve uma sequência de erros que a gente não via no time de Fernando Diniz saindo tocando. E que também ocasionou depois de... O galera deu uma abertura maior ali. Eu falo, ó, meu amigo, dominou, está apertado. Tenta lançar na frente e foi assim que agiu no segundo tempo. Porém, essa foi a parte ruim. A parte boa é, quando o Fluminense tinha bola no campo ofensivo, eles sabiam exatamente o que tinham que fazer. erravam por deficiência técnica ou até física em alguns momentos. Por exemplo, o João Pedro, que é um ponto fraco do jogo, recebeu várias bolas fora da área. Eu sempre condeno bastante isso, que a gente está avaliando muito ele... Enfim, pelas faltas de finalização que ele tem tido. Não chegue a tão forte na área, porque ele tem saído muito. Só que, pra gente não avaliar ele sobre a questão dos gols, né, ele tem que sair da área e jogar bem. E ele não está jogando bem fora da área. Ontem, por exemplo, ele correu muito, se doou muito, mas errou quase tudo o que tentou. A única bola que ele consegue dominar fora da área e dar o giro, fazer o pivô certinho, ele toca em Johnny, Johnny de calcanhar, Kai Henrique e gol. Foi a única que ele conseguiu fazer isso. Ou seja, o centroavante ou ele é escalado com uma função tática, e aí ele não pode ser tão cobrado pelos gols, etc., que é a forma como o João Pedro vem sendo escalado, só que ele precisa cumprir bem essa função tática, ou ele é escalado pelos gols e aí ele precisa fazer gols. No caso do João Pedro, ele não está fazendo gols e está fazendo mal à parte tática. Na parte tática, ele já faz certo. A técnica é que impede ele de executá-la direito. Ou seja, basicamente, só reforçando aquele ponto forte lá atrás, os jogadores sabiam o que tinham que fazer, tinham uma forma de atacar, mas erravam, no caso, na hora de, por exemplo, Daniel, aquela enfiada que ele deu no início do jogo pra Johnny tocar e Nenê fazer o gol, é o tipo de bola que ele tentou outras vezes no jogo. Só que, em algumas horas, ou ele tentou numa hora errada, ou então ele deu um pouco mais fraco, um pouco mais forte, enfim, acabou errando na parte técnica no momento do jogo. Mas o que fazer, eles sabiam. E Daniel é outro dos pontos fortes. Não só a entrada dele, até na hora que eu postei falando que Daniel estava sendo Daniel do início do ano. Aí teve uma galera que falou, é, que criticam demais ele por dois ou três jogos ruins. E eu coloquei, e elogiam demais por dois ou três jogos bons. Daniel, ele não é um jogador craque, ele não é um ótimo jogador, um sensacional jogador, ele é um bom jogador. Um bom jogador que é, num clube como o Fluminense hoje, no contexto que ele disputa, titular. Se estivesse num... Deixa eu pegar um clube de meio, está dando um internacional, seria um reserva, como o Luciano, por exemplo, era o titular, no nosso caso, artilheiro da nossa temporada, e era reserva no prêmio, jogando contra a gente hoje. O problema é o extremismo. Ou você acha que Daniel é o cracaço absurdo, camisa 10 da seleção, que não pode sair do time de jeito nenhum. Ou então você acha que Daniel é um jogador que tinha que estar jogando na Luverdense, sei lá. Ele é um bom jogador. Um jogador que cumpre bem função tática, e que quando está bem, num dia bom, tecnicamente, dá um passo como deu de ontem. Quando faz dois ou três jogos ruins, porque a fase técnica não está tão boa, ele joga como a gente já viu, ele jogando nas últimas partidas, antes da contratação de Oswaldo. Com Oswaldo, ele não jogou. E só para reforçar essa questão da entrada de Muriel, vou começar a colocar as imagens aqui na tela. Por exemplo, lembra que eu falei da interação de passes no jogo contra... Foi no jogo contra o Goiás, que tinha ficado claro que ali o time não sabia o que fazer com a bola, que a interação de passes era Caio, Allan, Allan, Yuri, Yuri, Callan, Allan, Caio. Era só ali naquela linha defensiva ali, e Yuri estava de volante naquele dia. Dessa vez, nas interações, já aparece uma interação muito clara de um time um pouco mais vertical, Daniel Ganso. Justamente tendo um jogador que faça essa transição entre os volantes, entre o campo defensivo, é o jogador que passa da linha do meio de campo carregando a bola, ou então que dá o passe, que atravessa de um campo para o outro. Daniel faz essa função muito bem, e isso é refletido também lá nas estatísticas do FuteStat. Mas, se essa transição está boa, passando ali de Daniel para Ganso, a tendência dessa jogada de ir para o lado esquerdo é algo que, na transmissão, até falaram, ah, é porque o Léo Moura está jogando por ali, concordo que deu muito certo, que o Léo Moura estava sozinho na marcação em que a Henrique estava dando um banho nele, mas concordemos de que quem acompanha o Fluminense sabe que o Fluminense é um time descompensado pela esquerda. Ele é completamente tendencioso para esse lado, principalmente quando o Gilberto está em campo na direita. e o Gilberto é um ponto negativo desse jogo. Não só desse jogo, por sinal dos últimos, mas como eu falei mais sobre barração dele no vídeo de análise pocket de ontem, então não vou bater tanto cachorro morto aqui, não. Gilberto tem que ser reservado hoje do Fluminense. Com o Julião, o time fica um pouco mais compensado. Ainda tem de atacar muito pela esquerda, mas pelo menos fica um pouco mais compensado. Os jogadores estavam parando de tocar para o Gilberto pela direita porque ele errava tudo. Estava errando tudo. Não era falta de vontade. Ele estava errando. Estava errando tudo. E aí, num caso desse, o time começa a jogar só pelo lado que está dando certo. E está aí aparecendo na tela um mapa de calor, né? É um negócio absurdo. O time só jogou pelo lado esquerdo. E isso também reflete um outro ponto fraco do time, né? Que foi a entrada de Ourinho. O Ourinho entrou... E assim, eu usei um termo que é... Ele é o Gilberto... Não dos Auros momentos de Gilberto. Gilberto hoje. Ele é um Gilberto canhoto. Tudo bem, foi pouco tempo. Assim como eu falei de Marcão, que foi um jogo lá no vídeo anterior. Foi pouco tempo para avaliar um jogador, etc. Mas eu não gostei do que vi inicialmente. Marcou mal, deixou buracos atrás. E na frente, parecia um jogador afobado. Precisamos dar tempo ao tempo, mas do que eu vi até agora, eu não gostei. O que também me dá medo da saída de Caio da lateral para o meio ser mais uma vez adiado. Para finalizar, eu falei de João Pedro lá atrás, mas não falei da imagem que eu queria colocar aqui. Essa imagem que está aparecendo aí na sua tela, que é do site Ogol, é uma imagem complicada para João Pedro. A gente, obviamente, como eu falei, entende a questão da função tática dele, mas olha o tempo que ele está jogando direto e olha a quantidade de gols que ele fez. Tudo bem que foram gols em momentos cruciais? Foram. Tudo bem que foram gols importantes? Foram. Tudo bem que ele está fazendo uma função de muito mais de sair da área, eu entendo isso tudo, mas quando ele vem fazer essa função fora da área e não faz tão bem e também chega lá na frente e não faz gol, ele precisa ser cobrado por isso. Eu, eu, Gabriel Amaral, entendo que é um jogador de 18 anos e que vai oscilar, mas o Fluminense não pode ficar esperando ele voltar a uma boa fase. Eu colocaria ele no banco e testaria o Evan Wilson para fazer essa função de que faz a função fora da área boa e tem a explosão para chegar dentro da área. Testaria no profissional. Ah, mas ele é muito novo. Ele tem 20. João Pedro tem 18. Novo é um relativo aí, né? Não acho que o Lucão vá conseguir fazer essa função fora da área tão bem. Não sei, não conheço o jogador, mas não me parece ser esse o perfil dele. Então, por isso, eu testaria direto o Evan Wilson. Mas o Marcão, com certeza, não fará isso, né? Bem difícil que ele faça isso. Enquanto isso, nós esperamos, né? Será que vem um novo treinador? Será que o Marcão fica? Se você não viu o vídeo que eu lancei agora há pouco, está aparecendo aqui. Saudações, tricolores. Até a próxima. Valeu! Caraca, você por aqui se chegou até o final desse vídeo, então você gosta bastante aqui do canal, né? Então, se gosta bastante, aproveita para acompanhar. Aqui em cima, o vídeo mais recente que eu enviei e aqui embaixo, um vídeo que o YouTube separou especialmente para você. Não se esquece que é para apertar aqui para se inscrever e, claro, muito obrigado pela moral que vocês têm me dado. Tchau!